O Plenário está de volta com os destaques da semana entre os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Antes dos destaques da quinta-feira, ainda temos um pequeno ponto a abordar em relação ao julgamento conjunto da ação direta de inconstitucionalidade 3892 e também a DI 4270, que tratou da questão da defensoria pública no estado de Santa Catarina. A questão abordada foi a prestação de serviços pela Ordem dos Advogados do Brasil, a chamada população hipossuficiente. Karina, a legislação questionada foi considerada inconstitucional nessa Constituição Federal de 88, mas há um pequeno detalhe que é com relação a um prazo de um ano estabelecido pelos ministros. O judiciário não estabelece um prazo obrigatório para a criação de defensoria, como essa sutileza que na verdade não é nem tão sutil assim. Como é que é isso exatamente, Karina? Incontestavelmente, todos os ministros, e assim por votação em nome, entenderam que a lei, o modelo de defensoria, ou o modelo da assistência gratuita praticado no estado de Santa Catarina, é emocional. O senhor Moreno, inclusive, ressaltou isso no seu voto, mas não concordou com o que a maioria dos ministros decidiram em relação à modulação dos efeitos da decisão tomada nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Os ministros decidiram que, para não deixar essa população carente, essa população que não tem como arcar com os honorários do advogado, sem o prejuízo do seu próprio sustento, todo o sustento da sua própria família, para não deixar que eles fiquem desamparados, decidiram fazer uma aprovação de efeitos dessa lei, não obstante ela seja considerada inconstitucional, até que, durante esse período de um ano, o estado de Santa Catarina possa organizar e criar a defensoria pública, que está prevista na Constituição desde o seu início, ou seja, há mais de 23 anos, o estado de Santa Catarina não instituiu ainda esse órgão essencial para o cumprimento daquele direito fundamental estabelecido no artigo 5º da Constituição para todos os cidadãos hipossuficientes. Então, os ministros decidiram, por maioria, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que entendia que a inconstitucionalidade deveria ter efeitos ex-tunque, ou seja, desde o início da publicação, desde o início dessa lei complementar 155 do estado de Santa Catarina, os ministros modinaram os efeitos para que? Ela continue produzindo efeitos da data do julgamento, até por mais um ano, até que, neste período, a instituição defensoria pública possa ser criada no estado, e, com ela, seja feito concursos públicos para a nomeação de defensores públicos, que são remunerados pelo próprio estado, e essa instituição tem autonomia funcional, tem orçamento próprio, administração própria, nos temos o artigo 134 da Constituição, conforme dada a redação pela Emenda Constitucional nº 45. Sessão plenária da quarta-feira, portanto, vamos agora aos destaques, ou melhor, ao destaque da sessão plenária do dia 15 de março de 2012, quinta-feira. Ação civil originária 79, relator ministro César Pelugio, União versus Empresa Colonizadora Rioferro Limitada, e em outros, ação mais antiga em permitação do Supremo, ação de 17 de junho de 1959, quando a Corte ainda ficava no Rio de Janeiro. A União buscou a declaração de unidade de contratos de concessão de terras públicas, feitos com diversas empresas de colonização, com a área superior ao limite, então previsto no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 1946, de 10 mil hectares. É isso mesmo, Constituição de 1946. Para esta ação, os ministros tiveram de analisar a Constituição naquela data, que proibiu a adoação de terras sem autorização do Senado. A adoação das terras foi feita pelo governo do antigo Estado do Mato Grosso, como havia Mato Grosso do Sul, instalado em 1979. A autora afirma que o relatório final da CPI do Senado Federal, de 12 de julho de 1955, destinado a curar das alienações ou concessões de terras devolutas pelo Estado do Mato Grosso, confirmou o travido concessão de largas porções de terras públicas, com a superior ao limite constitucional, em 1946, a previsão, sem pré-vatorização do Senado, e ainda sustentou a nulidade dos contratos por ausência de solenidade essencial para sua validade. O primeiro autor do processo foi o ministro Cândido Mota Filho. O ministro, pelo menos, recebeu os autos em junho de 2003. Cando até um período de tempo tão longo, são sucessivas gerações de pessoas que já estabeleceram relações, não apenas entre si, naquela região, mas também com as próprias terras. Isso foi certo no momento de debate no plenário da quinta-feira. Exatamente, e mais uma vez, a medulação de efeitos da decisão para evitar prejuízos muito maiores em relação à tomada de decisão nessa ação civil originária, por conta de tão antigo esse processo, e tão antiga essa discussão. Cidades foram construídas, a vida das pessoas surgiram em decorrência desses contratos, e declararam os nomes. A partir de um determinado momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal, poderia mexer com a vida de milhares de pessoas que estariam afetas a esses contratos, firmados lá atrás, pelo Estado ainda do Mato Grosso. Então, nesse sentido, os ministros também decidiram para modular os efeitos, ficando vencido apenas três ministros, o ministro Ricardo Levan Dóvis, que abrindo a divergência, seguido pelo ministro Ares Brito e também pelo ministro Marco Aurelio. Mas acabaram por decidir, então, que esses contratos também não teriam seguido a ordem constitucional, crente necessário, já que deveria haver autorização do Senado para concessão e alienação daquelas terras. Públicas e malvias não haviam perda nos atos suficientes, ou qualquer perda, na verdade, o ministro César Peruso coloca não haviam perda nos atos que nos indiquem que o Senado teria se manifestado. Nesse sentido, os contratos seriam erros. Mas, tão erros, a essa altura do campeonato, seria prejudicar por demais a vida de milhares de pessoas. Então, invocando o princípio da segurança jurídica, a maioria dos ministros entenderam que, embora não desses contratos, eles deveriam permanecer da forma como foram produzidos e estremalificados. O que é o atual do ministro relatório são apelogens do presidente da Corte. Os relatórios dos relatórios são apelogens para o Pará e o advogado cobrante do Pará e o Poder e o Poder e a Política de Ocupação Terrupital sobre o modelo das concessões do domínio lover e Honor verão infilixadas por empresas e corretas poderão poderão mas o mundo que é muito bem E mais, nas línguas de 1770, entre as tantas opções do governo ambientais, sob o mesmo respeito e propósito, foram adiados a defesa do Tribunal de Brasília, a região chamada de avançador legal. Para a favor, supor, portanto objetivamente, que os títulos de propriedades conseguidos não valem-se. Diria-lhe, isso o tal de organização não poderia ser de efeitos desejados, como, por exemplo, especulação no lugar do estado de imposto de organização. Por fato, ele foi acertado neste estado. Ainda que também o presidente tivesse sido observado a cor com a gestão, ou além de ser o parágrafo que a previsão constitucional, e se tivesse procedido a as concessões de necessidade de autorização, não deu nada de ver a articulação, que não caberá a pergunta que todos sabemos se tornou neste contexto. Refirme ao abandono de lápis, fracos de goleiros, por fonte do precário e da discurmação, ou até por impossibilidade de adaptação, se atingiu um desvio do sul do país. A primeira vez que a pessoa de caras aqui pudesse pagar, apreciou, nas circunstâncias até escolhidos, uma boa solução. Porém, as empresas escolhidas eram pertinentes, naturais, privilegiadas, carreira de engenharia do sistema. Tem um ponto em vista que, muito provavelmente, para tão grande que no centro do país, pode ter sido ocupado em uma única análise de direitos dos engenheiros. Mas, permanentemente, é um propósito, pelo menos três ações que dizem os originários, que dizem como o tema. E que dependem deste julgamento, mas que não é o que é fiel, não é o que é assim, mas é esse caso. Não é se funcionar, de forma que o objetivo é uma possibilidade. Mas, para o âmbito das atletas, não se vê a raiva agendada neste processo, quando o produto se restringe para a nossa comunidade de contrato, a um âmbito de instrumentos habitados, a recuperação da disciplina que a respeito a legislação eventualmente retorna e fora popular, que é uma dessas três causas. Nossas razões, eu estou com uma solução, por esses fundamentos todos, baseado no princípio da segurança e da proteção à confiança, estou jogando uma procedente de ação a declarar a subsistência ao redor dos contratos firmados no Estado do Atendimento e no governo desta causa. O processo foi muito debatido. A primeira legislação, inclusive, o voto, mas manifestando dúvidas sobre a questão entre o vício reconhecido do ato originário de doação das terras, foi o ministro Rosa Weber. Os debates seguiram com as manifestações dos ministros Marco Aurélio, Aferes Brito e Ricardo Lewandowski. E na hora da coleta de votos, propriamente dita, o ministro Lewandowski abriu divergência plena para considerar a ação procedente. Eu vou convivendo dessa excelência e daqueles do que os ministros e ministros estão acompanhando, eu vou dar o procedente, o procedente é assim. Eu acho que há um vício de origem de luta, que é insandável, nós estamos falando de 40 milímetros quadrados de terra que nós estamos procurando, o Mato Grosso do Sul e o Estado do Mato Grosso são terras lançadas sabentamente com problemas de respeito a terras adiões, problemas ambientais, o Pantaná do Mato Grosso, terras de fronteiras. Eu não estou entendendo nem sendo a vontade para regularizar muita precisão do Supremo Tribunal Federal todas as 700 salárias que equivalem com o V. Exª. O V. Exª não observou há duas vezes o trabalho do Estado do Sergipe. Eu não tenho dados fáticos, concretos, para regularizar a ação e pela procedência da ação, evidentemente, não escuro as duas observações de V. Exª que diz respeito ao princípio da segurança jurídica, da confiança, da manutenção, enfim, das situações já consolidadas, mas isso não, juntamente com o Estado do Mato Grosso do Sul, mas terão perfeitamente resolver os casos concretos. Então, entendendo ver a vossa incidência e parabenizando pelo sujeito de feitos da questão, eu digo, procedente à ação. Carina, o resultado no plenário da quinta-feira? Julgaram imprecedente à ação civil originária, em que o intercepcionalista não reconhecia a realidade daqueles contratos, não obstante eles violavam a Constituição de 1946, mas invocando o princípio da segurança jurídica, o princípio da confiança, da segurança, da proteção à confiança, os ministros doutoram com a maioria, acompanhando o ministro César Perúz, o relator. Vencidos à pena, o ministro Ricardo Nervendores, Cláudio Brito e o ministro Marco Aurélio, que julgavam a ação precedente para declarar esses contratos absolutamente inútuos. Precisão na sessão da quinta-feira, dia 15 de março de 2012, e por aqui vai ficando o nosso plenário de hoje, com o conto marcado na próxima semana. E na próxima semana, as quartas e quintas, ao vivo, no direito do plenário, e no final de semana com o nosso plenário. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho